O Hidratador é o primeiro que chega no vestiário. Tem que estar muito bem tratado para conseguir jogar os 90 minutos. Essa história começou nas redes sociais. Mas eu estou aqui. Vai lá filhão. Garantindo que não falte nenhuma gota de energia para a nossa seleção. Keito Orente, Hidratador Oficial da Seleção Brasileira.